A Rádio da Cidade A Rádio da Cidade A Rádio da Cidade Roda, vai, anda Pois é, pois é, pois é, seu Cláudio Boa tarde, como vai você? Oi, seus julgas! Que voz bonita e potente Oi, dona Babi Ele é potente Ele é potente? Oi, ouvintes Você é potente, Cláudio? Não Depende Guerreiro não chegou ainda não Cláudio de aglamento diz Não é potente Não, não sou potente em outras coisas Atenção, Metro A1 Eita Primeira Primeira segunda-feira do ano Tô vendo tudo cheio Escolas Feliz ano novo, galera Repartições públicas Primeira segunda-feira do ano Eu tive hoje na Secretaria de Saúde do Estado Da SESAB Lotada A gente trabalhando Voltamos a programação normal Primeira segunda-feira do ano Feliz ano novo Feliz ano novo, Cláudio Pra você também, João, Gabab Vini Estamos aqui Cláudio, nesse primeiro dia útil do ano Sim Você pode dizer Como é que faz pra falar aqui com a galera do Roda? Por favor, liguem pra gente Isso Telefone 35055000 Portal Metro1.com.br WhatsApp 98155-3258 Ao vivo também No youtube.com.br Portal Metrô No comando de Vini Eba Ou então acessa a gente Nas nossas redes sociais No Instagram Arroba Roda Baiana E no Facebook O Roda Baiana Já já eu boto fotos Você não dava esse mole pra Vini não Citar ele Porque a partir de hoje Você começou a citar ele? Amigos Porque ele é meu amigo Gente boa, cara E é um profissional também Tá com a gente Teve um vale Alguma coisa Rolou o dia Porque merece É meu preferido Ele merece Teve um jabá Ô, Babi Nelson Sim A gente vai já dar abraços Mas eu quero saber Se você tem galinha gorda pra hoje Tenho Por favor, vá Galinha gorda especial de hoje Um par de convites Para sexta-feira É uma apresentação especial De Os Irmãos Macedo Às 20h30 No Teatro Sesc Casa do Comércio Lembrando É uma gravação de um DVD Então, 20h30 Sexta-feira Os Irmãos Macedo Carnaval Música e Revolução 15 e 16 Os dois dias Vão ser de gravação também Isso E os dois dias vão gravar Tem convidados? Não É segredo? É não? A família, né? É aquele show mesmo Revele É aquele show Que encantou É a nossa ressaca de Carnaval Encantou Baianos e visitantes Na verdade é essa Com certeza, João Com certeza É muito bacana E merecem, né? Fernando, o que é que eu chamo De show folclórico E eu posso não chamar Mas é assim Está se desenhando Atrações na Bahia Que tem que ser Calendarizadas Tem que ficar em cartaz É, ficar em cartaz Apoiada pelo público Ou pelo poder público E que venha a entrar No calendário de agências E que todo o Brasil E todo mundo Saiba que Eu também acho Janeiro e fevereiro E julho Sempre vamos achar Leão Na varanda Eu vou achar Os irmãos Eu vou achar O ensaio da Timbalada Eu vou ter aquele samba Bom ali do Garcia Eu vou ter o teatro Da bofetada Seria bacana sim Tem que ser o poder público Estamos aí E merecemos É a nossa substituição dos tempos Que a gente olha assim e faz Está aí o nosso show folclórico Está aí a nossa organização É verdade Alguém chega para visitar a gente Aqui em Salvador Vamos levar para onde? Temos isso Toda vez que alguém Vai a Nova York Eu repito isso Não deixe de ir Na segunda avenida E assistir o Stomp Que está em cartaz Há 20 anos De segunda a segunda Isso é É muito bom isso Muito bacana Ah, Guerreiro me solte Guerreiro quer vir tirar Da bofada Revele Ela aproveitou Que eu me atrasei A subir a bancada Vamos Só falar uma coisa Acorre essa logo para você Não tem nada Que sou folclórico Ser só janeiro, fevereiro e julho Olha a sua visão Ultrapassada É o ano inteiro Eu não disse ele É o ano inteiro Não tem grana Você está viajando Não interessa Viajando na maionese Veja bem Eu estou tentando ser prático Não Você não vai Meu amigo Eu vou escolher Eu vou escolher 10 atrações Você não vai sustentar o retorno Peraí, preste atenção O depúblico não vai Preste atenção Estão pelo menos nas férias Preste atenção O maior erro do turismo na Bahia hoje É concentrar É só ser em alta Isso é um erro É verdade É verdade Gravíssimo que a gente vê É verdade O erro não tem nada Meu filho Pra que os 10? No verão você tem 10 Na baixa estação você tem 5 10 de maluquice Mas eu acho que não tem Nem 10 Quando você vai a Portugal Você vai ter fado Só em determinada época do ano? Não Quando você vai a Buenos Aires Tem tango Só em determinado mês? Não Então não dê pedrada Não, não, não Não é pedrada Pelo menos Hoje a prefeitura e o governo Não fazem nada no turismo Pelo amor de Deus Porra nenhuma Não, não Só o básico Nós estamos abandonados Não tem aeroporto Não, calma, calma A Joga está falando de calendário É um desleixo com o turismo Total Peraí, gente Peraí Não é assim Não concordo, não concordo A opinião de João Gacunha Não concordo Não concordo Que esse desleixo todo Esse terror De maneira nenhuma Inclusive não sei se você sabe Já viu a marca nova do aeroporto? A marca nova do aeroporto? Lindíssima É Você precisa se informar Antes de falar as coisas Você está boiando Não, não, não Eu sei que houve Se informe O aeroporto já está em reforma A primeira etapa já vai ser entregue em novembro Não fique dando tiro na água Fernando Olha lá Tem 5 anos que não tem arco-se no aeroporto Isso é tiro na água? Sim, peraí Eu estou dando pedrada na porra nenhuma Claro É o absurdo que se faz para Salvador Peraí Já está vindo Eu estou esperando Eu estou acondicionando Eu sei Mas agora já está acontecendo Então não é dizer que não está acontecendo nada Até agora Está quente lá Agora está quente lá Nós tivemos o verão mais lotado Dos últimos 10 anos Que desastre é esse que eu não estou vendo? Não, não, não Peraí Que houve uma melhora Dentro de nossa Dentro de nossos casos Nós estamos em sétimo Calma Sim, mas já está em ascensão Já está subindo Salvador se recolocou Entre as cidades que atraem mais turismo No Brasil Calma E esse carnaval foi um sucesso, né? Carnaval foi um sucesso O momento é muito positivo Não vamos para o derrotismo Para a tragédia total Prometa da doícua Prometa da miséria no pedaço Não é bem assim Já estivemos numa situação muito pior Entendeu? Eu acho que o Claudio está fazendo um bom trabalho Eu acho que o Diogo Medrado chega aí O Diogo Medrado o quê, meu Deus? Fausto Fausto Franco Chega aí com a missão grande pela frente Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho também E acho que Salvador está vivendo um momento de renascimento Eu acho que Salvador está vivendo um momento melhor do que estava há poucos... Há esses anos atrás Mas nós estamos longe Longe Muito longe De cuidar do turismo como deveria Como prioridade Muito longe E ainda na Galinha Gorda Um par de convites para a Revele com ele Fernando Guerreiro Domingo às 19h No Teatro Módulo Aliás, como foi sua reestreia ontem, Guerreiro? Para variar A cadeira não caiu E aí? Ei, produção Finalmente Como é aquele dispositivo Que ela pode não cair? Ontem nós descobrimos Não pode falar isso, não É segredo Não, mas eu tenho que dizer Finalmente nós descobrimos a questão Na verdade eu puxo uma corda com o ferrinho embaixo Só que essa corda estava com um dispositivo Que acoplava em cima da cadeira E travava em vez de derrubar Então isso não... Até que enfim, ontem eu entendi isso Então na hora que você puxa Aparece um ímã Ela cola em cima e não cai Sabotagem E no meu dia funcionou Venenosa No meu dia... Ah, perigosíssimo No meu dia funcionou perfeitamente Não, mas agora... E o texto, Guerreiro? Veio na memória o texto? Deu um pulo, mas voltei atrás Foi mesmo? É verdade? Foi mesmo Ele gravou um pouquinho antes Ele botou no Instagram dele Gente, veio me ver Onde o espetáculo é inédito Eu esqueci tudo Duas pessoas saíram correndo Aquela cadeira caiu Na primeira fila Não, o pior É que o iluminador Estava apagando a luz Com a queda da cadeira E a pessoa achava Estou morto Não é para fazer isso Quando acender a luz Já está Fica aí logo Você já está aí Fica aí com o azul turma Mas fecha a porta Fecha a porta Eu preciso botar os ouvintes na linha Gente... A gente não deu abraços hoje Eu gostaria de... Vamos nos abraços Bote aí o tema do abraço Palhaço Eu quero começar Lamentando a morte De um grande amigo Que inclusive Por ser obra do destino Encontrei com ele sábado Foi mesmo aonde? No mercado do Rio Vermelho Na hora do curso Muito debilitado Sim Mas assim Não sei se foi uma despedida Que loucura foi essa E é engraçado Que ontem Eu cheguei no Teatro Módulo E comentei Sobre o estado de Nonato Preocupado E tal, tal, tal Entendeu? E hoje tive essa notícia terrível Bom, Nonato era um dos caras Mais gentis Que eu já conhecia Até hoje na minha vida Além de ser um grande artista É isso Fale brevemente para o público Que era Nonato Freire Foi um cara Um ator Que na verdade Se transformou Num grande agitador cultural Participou de vários movimentos Aqui em Salvador Na década de 70 70, 80 Hoje trabalhava na Secretaria de Cultura Foi assessor de Paulo Galdenzi Uma figura humana Fantástica Um cara assim Que estava trabalhando Hoje em dia Com designer gráfico Fazendo várias impressões Na internet Então vinha com um problema De saúde Estava bem debilitado Mas realmente assim Salvador Padece hoje Da perda de grandes figuras Esse ano está muito cruel 19 19 Está violento Então Lamentar a perda Desse grande amigo E dessa figura Impressionante para as artes Ele morreu hoje Ontem Morreu hoje Hoje foi Acredito que 11 da manhã 11 e meia Pegou uma gripe Transformou na pneumonia E faleceu Então fica aqui Pneumonia é uma coisa muito séria As pessoas não levam em conta A seriedade com a pneumonia Sobretudo com qualquer pessoa Dehabilitada Não É muito complicado Então fica aí esse registro O Fernando Artista O Fernando Gestor Lamentando profundamente Essa perda Eu vou concentrar Eu vou concentrar meu abraço Hoje em Tereza Paim Rapaz Você já comeu a carne de panela Na casa de Tereza? Qual é a coisa? Estou com fome Vem cá O que é que tem na casa de Tereza Que não é excepcional? Não existe Tudo é bom Mas a carne de panela Mas é assim Não vai não Não vai não É de gritar É velho O que é acompanhando? Rapaz Batatas, farofas Aquele negócio que ela faz Que negócio Eu vou explicar Por que que eu estou concentrando Eu fui ontem Com o Ricardo Duarte Nosso querido amigo português Que está aqui Da Global Mídia E da Rádio TSF De Portugal Para a realização Do Felpo Festival da Língua Portuguesa Que vai acontecer Na época Do Festival da Cidade Aniversário Da Cidade de Salvador E assim Eu vou depois Descorrer aqui Toda a programação Do Felpo Vai ser um evento Fantástico Muito bom Vou trazer Vou trazer Ricardo Para explicar tudo Vou trazer alguns músicos Que vão participar Mas num determinado dia Vai ter Festival dos Sabores Com Chefes africanos Portugueses E brasileiros E lá Onde também Músicos Portugueses Africanos E brasileiros Vão fazer Uma canja acústica Lá na casa de Tereza Vai ser na Quinta-feira Dia 28 de março Você pode ir na casa De Tereza Sem susto É mesmo Eu adoro dizer isso A pessoa vai sem susto É mesmo Porque não tem o menor risco Eu quero indicar Não, mas você vai comer Mais do que quer Você vai sair do regime Esse é o homem Ai, meu amor Sabe qual é o perigo? Bolinho de feijoada Tudo E o bolso Depois dá aquele grito É o bolso, é? Cláudio Sacramento Quando chega a conta Joga aí Por quê? Porque a gente comeu demais Se descontrolou Quer entrada Quer saída Quer intermediário Bebe Aí quando a conta Vem Tereza gargalhando Com a conta na mão A culpa é sua Foi você que se recebeu Ela acabaram de chegar De Paris Onde ela sempre se conta Com os chefes melhores do mundo Ela não tem mais Onde botar dinheiro Não tem mais Onde botar dinheiro Toda semana Toda semana Ela tá no exterior Tereza Ela vai na Vila Fórmula Uma vez por semana O resto dos dias Ela tá no exterior Meu Deus Ela chega com perfumes Carinhos Uma loucura Tereza, país Esse carro Foi em Paris Cozinhando De Paris Foi em Maragujip Ela circula Entendeu Minha grande amiga Queridíssima Agora milionária Deus te ouça Um beijo Então Meu abraço vai pra Tereza E pra todo mundo Que tá fazendo O O felpo Que eu vou explicar Com calma Aqui no decorrer da semana Mandar um abraço Aí pro pessoal Do Tio Gu É uma creperia Uma creperia maravilhosa Que tem ali No Jardim de Alá Fantástica Um crepe maravilhoso Açaí É naqueles restaurantes novos É E lá Eu Recebi um negócio Uma mulher Um projeto Com dois cachorros Parou e fez assim Ah já fui ver Seu espetáculo Duas vezes Rejeite É isso É Revele Rejeite Rejeite Revele Aí eu olhei pra cara dela Falei Não vou discutir A gente vai ter que gravar Rejeite Rejeite Revele É Entendeu Realmente É ter que ouvir de tudo Mas faz parte Foi ver duas vezes Tá perdoada Eu adorei Rejeite Rejeite É bom Parabéns Não Mas não gravou o nome Não No momento As pessoas estão atravessando momentos difíceis Estão Estão Está todo mundo bastante cansado Entendeu Uma loucura total Essas redes sociais estão deixando as pessoas cansadas Esgotadas Aliás De tanta briga De tanta discussão Gente não precisa nada além do presidente na rede social Ele já causa Você fala Ninguém até hoje Eu acho que no Brasil Conseguiu causar tanta confusão Em tão pouco tempo Como o presidente nas redes sociais É diariamente Hoje teve a última Ontem Ele acusou a jornalista Com uma fake news Foi? Editou uma matéria de uma jornalista E disse que a jornalista estava tentando acabar com ele E descobriu que o pai dela trabalhou no Globo Quer dizer A teoria conspiratória É uma loucura Total Entendeu Eu espero que os assessores já vão trabalhando Para tentar tranquilizar isso Resolver essa questão Ou se isso faz parte do plano de governo Sei lá Não Eu acho De repente é Eu acho inclusive assim Eu repito mais uma vez Ontem me perguntaram na plateia O que é Golden Shaw Eu tenho mais o que fazer na vida Não tenho necessidade nenhuma de responder isso Cláudio Sacramento Poupe minha língua uma hora da tarde E você viu o meme que está rolando na cidade? Vi Lamentável O baiano é criativo Paravilhoso O baiano é imbatível O baiano é imbatível Imbatível Eu vou botar agora no nosso Instagram Entendeu? Será que aqui na Rádio Metrópole Tem alguém que seja adepto do Golden Shower? Eu acho que sim Vamos detectar na redação Quem é que é adepto? João, você desconfia de alguém? Alexandre Galvão, será? Desconfio de um bocado de gente Mas não vou falar hoje Na área musical você descobre Revele Eu não desconfia de muitos Revele Eu quero mandar um abraço especial Para fazer esse assunto Diga seu abraço Um abraço especial Para os meninos, meus amigos Da Adão Negro É chovendo molhada Mas eu vou repetir Lotado do Parque Costa Azul Eu passei lá Do Parque Costa Azul E melhor Sem nenhuma confusão Ah, foi Costa Azul? Costa Azul Eu pensei que esse parque é maravilhoso Joga, ali é muito Aquele anfiteatro é maravilhoso Eu fui lá também Muita família Muita criança de colo Eu viajei que tinha sido Do Parque da Cidade Não O show foi Pela Caderno 2, né? Música no Parque Primeiro teve o show Da Flor da Tailândia Ah, porque o Música no Parque Era do Parque da Cidade Mas esse foi no Costa Azul E aí Finalizamos com o Adão Negro Que fez um show Muito especial Sem confusão Um show maravilhoso Um beijo Meninos do Adão Negro Ah, meninos do Adão Negro São sensacionais Vou aproveitar Falar do Costa Azul E perguntar Teve uma época Que aquilo ali Foi drenado E aquele cheiro melhorou O cocô voltou A todo vapor Voltou, foi É o calor É o calor Pode ser Não, olha Quem mora por ali Não sei como está aguentando Porque é cocô voando Para todo mundo da lado Você passa O cheiro está subindo Moradores do Costa Azul Liguem para embaixo Tem um vídeo na linha Eleitorou muito A praia está imunda Uma loucura total Cândido, taxista na linha Diga aí, meu querido Tudo bem, querido? Tudo Deixa eu lhe fazer um elogio Diga A voz salvadora Eu entrei no banheiro De um... Tipo, cortei, né? Com ar-condicionado Muito cheiroso Eu acho que isso é válido Para atrair mais turistas Para aqui, para a Bahia Melhor do que aqueles Banheiros fedendo Sujos Eu acho que Tem que ser elogiado E minha crítica Para o turismo na Bahia É a falta de explorar mais Por exemplo O Dique do Tororó O pessoal não faz turismo ali Não mostra A beleza do Dique Da Fonte Nova Da Ponta de Maitá Você vai no Rio de Janeiro O Carioca faz questão Que você vai na Lagoa Rodrigo de Frenta Aqui o Dique do Tororó O povo não vai lá Com aqueles orixás Eu acho que assim Tem que ser mais explorado O nosso turismo interno Entendeu? Entendi E fica aqui É Minha vitória aí Para o Dane Dane Denami Está se recuperando Maravilha Fica aqui Meu agradecimento a ele Candido Onde foi esse Container Corre-condicionado Carnaval Carnaval Lá e Andina Muito cheiroso Bom arrombado Com filas Eu achei assim Foi uma maravilha Esse ano Esse ano Foi um dos carnavais Mais bem estruturados De todos os tempos Salvador dá um show Tem um show Na logística de carnaval Esse ano Entendeu? O Rodrigo teve várias brigas Na rua com mulheres Não sei o que houve Rodrigo Cavalcante com duas mulheres na rua, foi uma confusão horrorosa fora isso, foi perfeito o Isaac sabe o que você falou dele aqui depois do carnaval das cinzas Isaac tá mergulhado nas orgias meu Deus, pare! passou o final de semana inteiro com mulheres eu vou encontrar com ele eu vou encontrar com ele amanhã de tarde com orgias não tem mais nada dentro de casa, as mulheres levaram tudo mentira gente, pare com isso o Isaac é um cara sério até o contra-cheque levaram tá uma loucura para te ajudar essa ideia, um ouvinte pergunta aqui como sua letra Felpo, porque ela tá procurando na internet quer saber mais informação festival da língua, então é F-E-L-P-O, Felpo repita guerreiro Felpo, Felpo F-E-L-P-O porque é festival da língua portuguesa ele vai acontecer aqui agora no final de março por ordem da aniversário da cidade festival da cidade mas vai acontecer esse ano ainda em Maputo que é Moçambique e Lisboa no ano que vem em Angola Luanda e Macau, China pelo menos são os próximos anos vai viajar o mundo com artistas literatas chefes e chefes de cozinha talvez já incluindo no de Lisboa em junho cineastas também baianos etc é muito legal é uma festa amanhã amanhã faremos o quarto tombamento do município tombamento significa que um bem imaterial passa a ser cuidado pelo município passa a ser considerado patrimônio do município que é o terreiro Calê Bocum lá em plataforma provavelmente com a presença do prefeito então mais uma grande comemoração da política cultural do município da prefeitura municipal de Salvador amanhã 17 horas apareçam por lá que vai ser uma festa muito bonita lá no terreiro Calê Bocum quem é de plataforma conhece o terreiro é um terreiro inclusive de mulheres é fantástico é muito interessante Fernando reze para que essa chuva que está em São Paulo e Rio não suba para cá Zósten está apavorado claro a mão na cabeça eu perguntei vem para cá não não vem mano mas rezemos quem tem fé que reze não mas eu estou torcendo porque eu vou desonar São Paulo está debaixo d'água Junga eu nunca senti tanto calor eu ontem tirei a pressão achei que eu podia estar para ter um treco porque está impraticável inclusive hoje estou em casa em função de instalar um ar-condicionado que quebrou não tem condição não tem você está com o ar-condicionado quebrado em casa não estou para enlouquecer já teria saído não vou para o hotel no meio da noite não que chique ah mas me aspedar ai no palo assim que eu estou com calor no Bob no meio da noite no fazano no palo assim no fazano vou para o fazano que eu estou abafado Junga sunga preta tudo a ver uma vez eu viajei alguma vez eu viajei para um grupo com um grupo para Juazeiro apresentar um espetáculo eu não vou citar nomes obviamente e uma das atrizes estava no climatério deu um reverter estava fazendo muito calor quando nós procuramos ela estava jogada no Rio São Francisco em Pelo foi? 3 horas da manhã e era Bela? Bela Bela já estava causando um certo transtorno nas redondezas nós retiramos jogamos no quarto com o ar-condicionado com o ar-condicionado acalmaram e ela foi se acalmando quando esquenta Juazeiro e Petrolina não é mole não não é à toa que o Vesco tem esse calor que não cessa dentro do peito em outras regiões em outras regiões um fogo aceso é um vulcão um vulcão humano porque ali não é brincadeira não ali agora Salvador eu acho que está batendo todos os recordes porque eu nunca vi nada parecido eu tive barreiras agora no carnaval e meu Deus do céu barreiras é mais quente que aqui quente demais que eu tive que ficar concentrando ela na praça já está de short biquíni top short Lara Kert já fez uma advertência ela já está ficando desagradável cada dia ela vai com menos roupa já estão comentando aliás esse final de semana tem muito boa praça penúltima edição da temporada aquela lata de coca-cola que tem rum dentro vodka lá não sabe não fica achando que é coca ainda pega ainda fica o tempo todo machigando um chiclete para poder não disfarçar um bafo um bafo quando vem uma atração agora com você não mas vodka amigo tem essa vantagem não fica eu tomo gin gin já cheira um pouco mas a vodka é passa batida cláudio sacramento aí ó joga não conte fardo na linha diga aí fábio alô boa tarde boa tarde tudo bem tudo eu queria ligar primeiro pra eu não sei se vocês falaram disso aí no programa mas pra parabenizar a programação do Pelourinho né durante o carnaval eu fui muitos dias no Pelourinho e os shows ali daquela praça principal muito bons afrocidade duda beat elen oléria paula lima então muita programação boa né que no próximo ano só tem a melhorar e eu também queria pedir pra vocês disponibilizarem o programa do dia 7 de março eu procurei nas redes sociais do carnaval né isso logo do retorno muita gente não sabia que ia voltar ao vivo a gente ficou sem youtube foi na quinta-feira na quinta-feira e aí muita gente perdeu não tem como isso verdade durante o carnaval você foi a praça principal ou rodou algumas praças mais a praça principal aquela logo do e que horas você ia aos shows lá no carnaval às 18 começava pontualmente às 18 e 30 e terminava mas você chegava antes eu queria saber como é que foi também as ruas porque eu fui pouco lá perguntei pouco aqui nos programas pós-carnaval e queria saber das bandinhas os bloquinhos você chegou alguns dias antes? chegava antes e todo aquele pelourinho aquela região da Teira de Jesus muito movimentado com os bloquinhos com as marchinhas muitas famílias muitas crianças então as pessoas chegavam mais cedo geralmente 5 5, 6 horas e ficavam transitando pela Teira de Jesus as ruas você chegou aí na Praça das Artes? você chegou aí na Praça das Artes? não, não você também não lá também estava acontecendo porque assim obrigado viu o que é legal é o seguinte o carnaval de bandinha o carnaval de fanfarra ele ganhou um grande dia na barra que é a quarta mas ganhou o pelourinho como seu endereço no carnaval essa é a verdade eu estive lá rapidamente é muito família inclusive mandar um abraço para o restaurante Cuco que a comida é imbatível olha pra isso só pensa em comer não, eu estou vivendo momentos gastronômicos por isso que eu estou acima do peso eu perdi três calças eu fico em menos a peça não entra mais meu Deus ontem eu fiz atochado o guerreiro vai fazer de calça de lá e cra ontem eu fui fazer ontem abaixa que é tiro e acabei cheguei em casa com a lombar quebrada não, o Joga voltando a falar eu estive lá porque eu estava trabalhando com o Alexandre Leão e a gente fez dois shows lá e é muita família muita criança isso é muito bacana muito legal aliás, muita criança no carnaval inteiro esse ano eu gostei muito de ver isso tem muita gente fantasiada bem bacana é, mas não dá pra você levar criança num horário que está cheio que está trios elétricos grandes então é bom outro ponto pra barreiras o calor de batalha Joga, outro ponto pra barreiras eu me apaixonei pelo carnaval de barreiras na praça que a gente fez lá 10 mil pessoas e muita família e muita criança organização 10 não teve uma correria outros policiais estavam lá barreiras e vitória da conquista rola uma grana boa o povo tem dinheiro no bolso mas você tem opostos no mapa mas ali não é moleza não vitória da conquista o negócio é chique tem que abrir uma filial do IAT tem ouvido na linha o que vai levar é velho vamos embora João na linha 2 diga aí João oi Viu boa tarde diga aproveitar um ensejo aí dessa deixa do Pelorinho pra falar do Furdunson sim e até o comentário de vocês também um pedido ao prefeito da FEMER do IAT da Rastautor pra tirar dos trios grandes de vez do Furdunson não, não, não peraí já tirou peraí deixa eu te explicar deixa eu te explicar o Furdunson tem por conceito não ter trios grandes então no Furdunson não tem trios grandes então nós tínhamos antes o Furdunson do domingo anterior é o Furdunson pré-carnaval e o Furdunson da sexta na avenida o Furdunson da sexta avenida veio pra quinta de tarde na Barra e o ano passado foi normal a verdade é que esse ano a quinta-feira da Barra foi lotada subiu muito o carnaval aumentou de um ano pra outro cresceu de público de trios de atração e esse ano o carnaval da noite de quinta-feira misturou um pouco invadiu um pouco o Furdunson por alguns motivos que a gente tem que discutir eu vou estar com o Isaac amanhã e vou propor como folião como músico ele sair de casa confirma ele vai ele marcou ele vai não sei se as mulheres vão deixar eu tiro ele de casa eu vou propor a Isaac que uma vez o sucesso da quinta-feira sendo reestabelecido como foi que ele volte o Furdunson o segundo dia do Furdunson pra sexta-feira de tarde na avenida antes dos blocos de samba que já era um sucesso o que aconteceu esse ano foi isso então não é que tem trio grande do Furdunson não tem é porque esse ano tinha atrasaram alguns trios do Furdunson então teve que passar na frente trio grande aí teve uma confusão do trio elétrico tradicional com o do Furdunson que não é bom então eu acho que o Furdunson foi prejudicado na quinta-feira em função da hiperlotação da barra e eu vou até propor isso a ele não sei o que ele tem na cabeça o prefeito ele não conversei mas na verdade é isso só pra esclarecer um abração pra Gabão que está ouvindo o programa de hoje não perde o Roda Baiana Beto claro não perde o programa Ada tem de tudo na linha 1 sumiu louca eu sumi queridos estou aqui ao vivo e a cor como é que eu posso sumir eu estou querido é o seguinte boa tarde em primeiro lugar estou ligando pra agradecer mais uma vez essa oportunidade que vocês me dão manda um grande abraço pra Mário Kert Chico Kert Abraão João Moné Antônio Crá de Sacramento Vem cá e Cleide senão vai mandar abraço pra Cleide não pra Cleide pra Leide pra Neide e dizer que eu estou liquidando tudo Ada tem de tudo arranhando açúcar e da cultura 87490202 comprando antiguidade vendendo trocando doando 3, 2, 1 cara não tomou nenhum remédio tá rápida ela ela não tomou nenhum remédio essa semana quando eu comece a fazer a contagem ela vai ficando mais esse final de semana ela não tomou remédio nem hoje tem uns 3 ou 4 dias que eu não tomo remédio você vê dá pra você ver sim Babi você estava falando da praça e foi brutalmente interrompida então por favor retome aliás falando em mulheres gabando abre a porta do carro a mulher leva 10 minutos pra sair por quê? que é enorme maravilhosa o que é isso? Cláudio jogar a praça a praça a praça e ele é pequenininho mas dá vencimento vou falar na praça Babi você já viu isso abre a porta do carro você leva 10 minutos e a mulher saindo a mulher saindo e ele a mulher saindo o Babi a praça a boa praça vai ter final de semana já? este final de semana é a penúltima edição da temporada ah porque a temporada acaba depois do carnaval isso vamos estar ali na praça Nossa Senhora Assunção eu posso dar um spoiler? a gente não divulgou ainda nada pode vou falar aqui pode revele vamos ter show de Faustão e Magari Lord no sábado e no domingo vamos ter show de Alex Góes e Cavern Beatles apareçam tudo muito bom já já a gente está no Instagram da gente já divulgando todas as atrações tudo muito legal as pessoas que estavam ouvindo aqui o programa Magari vai fazer parte do Felpo sobretudo porque vem um tem que fazer né Jonga não sobretudo Magari é muito bom não não além disso vem um cantor de Angola que chama Paulo Flores a cara dele rapaz você precisa ver o disco é muito parecido o som do samba e assim vai ser um casal um casal vai ser um encontro guerreiro não é um casal uma dupla vai ser um encontro maravilhoso do palco eu estou querendo inclusive Saulo vai fazer parte eu estou querendo que Paulo Flores Saulo e Magari canta e circulou juntos é ou seja vai ser um barato esse um ouvinte está perguntando se é verdade que você não quis casar com o Valdir que o Soriano é revele é verdade a verdade é isso é verdade ela podia estar rica sustentando roda será que ele tinha ações eu acho que ela ia herdar alguma coisinha eu só me lembro da cena eu tocando em jogo assim pra jogar me salvar e em jogo eu não tinha o que fazer diga exatamente a frase dele qual foi faça suas malas você vai comigo venha comigo o que é isso até hoje eu lembro uma loucura pra quem não sabe Valdir que o Soriano fez um dos últimos programas dele com ele não tinha não é não aqui no Roda Baiana e logo depois ele veio a falecer logo depois desencarnou na sequência ela podia ter segurado a onda 3 meses não é não Cláudio hoje estava sustentando o Mercês o pai tinha parado de trabalhar já o Mercês direto no estado e arte o Roda Baiana rico rico todo mundo aqui na boa daqui a pouco a gente volta com mais Roda Baiana participem o Ministério da Cidadania apresenta Bem Sertanejo o musical uma super produção com Michel Teló e grande elenco que narra a história da música sertaneja suas raízes sucessos e contos emocionantes de 22 a 24 de março no Teatro Castro Alves vendas de ingressos pelo site ingressorapido.com.br patrocínio Master PagSeguro patrocínio UOL Nissan e Atlas Schindler produção Brothers realização lei de incentivo à cultura Ministério da Cidadania e Governo Federal Pátria Brasil O Ministério da Saúde divulgou que a obesidade é uma realidade para 18,9% dos brasileiros e o sobrepeso já atinge a 54% da população Pratique esportes alimente-se de forma saudável beba bastante água e quando for fazer avaliação médica procure um núcleo de obesidade e cirurgia bariátrica do Hospital da Bahia um dos mais completos núcleos de obesidade do país e um dos únicos credenciados como centro de excelência Hospital da Bahia Excelência e referência Responsável Técnico Doutor Marcelo Zollinger CRNBA 627 Você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois me esquecer Ah, eu preciso de você Na Bahia temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento A AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você Não deixe essa porta se fechar Acesse ama-ba.org.br E seja um padrinho solidário A prefeitura trabalhou muito para fazer o carnaval para todo mundo Cuidou da limpeza Colocou iluminação especial 10 módulos de saúde Levou mais de 200 atrações para os bairros Além de grandes atrações em trios para pipoca E teve também muita gente trabalhando Foram gerados mais de 250 mil empregos temporários Depois de tanto trabalho Você acha que estamos cansados? Que nada Não vemos a hora de chegar o carnaval do ano que vem Valeu Salvador Meu nome é Manu Eu não enxergo com os olhos desde que nasci Mas posso ver o mundo de muitas formas Quando ouço uma música eu vejo muitas coisas com a minha imaginação E é demais Existem muitas formas de ver o mundo Conheça a história da Manu No projeto Imagina Som Uma parceria do Instituto de Cegos da Bahia Comigo Carlinhos Brown Acesse institutodecegosdabahia.org.br E para doações ligue 071-3016-8100 Segure a cabeça de mamãe É a prefeitura trabalhando em toda a cidade Da arena aquática ao campo da rua da barragem A prefeitura trabalhou Trabalhou e nasceu Entregou o novo trecho da Orla Undina Rio Vermelho Prefeitura de Salvador A prefeitura que mais trabalha no Brasil Na Bahia temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento A AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você Não deixe essa porta se fechar Acesse ama-ba.org.br E seja um padrinho solidário Agora além de ouvir a sua rádio preferida você pode ver os programas da Metrópole Acesse o Youtube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM youtube.com barra Portal Metro 1 A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve agora também todo mundo vê Onde se diz o que diz Onde se diz o que diz Onde se diz o que diz Babi, veja qual é a fonte dessa pesquisa para ele não ficar dando tiro na água aqui Mas eu quero saber mais especificamente se é TV aberta Se é TV como de um modo geral Tem uma questão do rádio que é fascinante que é assim você cria uma intimidade com o ouvinte que nenhum outro veículo lhe dá Essa é a verdade A pessoa lhe ouve Eu sei porque desde que a gente faz o Roda você também sente isso As pessoas conversam com a gente na rua como se a gente fosse íntimo Isso é verdade Muitas pessoas me abordam assim e o tom delas é um tom de intimidade como se fizessem parte da sua vida como se conversasse Porque veja bem Quando a gente está aqui falando a gente está conversando com o ouvinte Esse é o tom do Roda Ban Esse é o tom da Rádio Metrópole A gente está sempre batendo papo A gente não está aqui dono da informação dono da verdade Não A gente está aqui trocando informação Batendo papo com a cidade E as pessoas adoram Diga aí qual é a fonte A Deloitte Global Empresa de Auditoria e Consultoria prevê que a receita global de rádio chegará a 40 bilhões em 2019 Isso é receita amigo não é audiência As pessoas realmente ainda ouvem rádio com certeza e os anunciantes devem estar atentos Levantamento prevê que os adultos em todo o mundo ouvirão em média de 90 minutos de rádio por dia este ano Aliás E aí tem uma pesquisa enorme que eu vou até botar no nosso Bote no site para quem quiser vá até lá porque vê ao vivo inclusive dizer aos anunciantes que lembram do rádio o rádio precisa de anunciantes não é só governo e prefeitura não Lembram do Roda Anunciei no Roda A demo.org Aí eu encontro as pessoas direto o João é do iate para casa de casa para a cama para a rádio metrópole não circula Abre a porta de casa você dirige a cama Rodrigo mandou avisar aqui que a ranhão está cancelada Rodrigo que administra as mulheres de Isaac Oxite pare Que é isso Agora é incrível o pranchão por exemplo o pranchão na avenida dois dois arrastões que a gente fez duas puxadas de pranchão que a gente chama o nosso o nosso carnaval da pipoca budei de nome é incrível o número de pessoas que apesar de estar achando massa a música de estar se divertindo como dei que se lembra olha tá o programa eu vi isso o relacionamento da gente com o Roda Baiana assim em definitivo eu queria até agradecer essa atenção esse essa audiência sobretudo essa audiência de vocês estarem assistindo porque a gente se sente muito bem fazendo o programa quando a gente entra de férias é um é um problema ficar com vazio porra é uma abstemia uma lacuna é uma abstemia é um vício horroroso é um vício é a mesma coisa que eu tô agora vivendo assim que é outra tragédia quando eu não vou malhar eu passo o dia inteiro mal-humorado mas isso é verdade eu descobri isso na minha vida fit exatamente é uma loucura eu passo o dia mole, irritado tratando as pessoas muito mal eu descobri isso e eu achava que era viadade esse negócio de ai o corpo pede o corpo pede o corpo pede sim porque depois você fica muito mais feliz Cláudio Sacramento e o sequesso o corpo pede quando você fica muito tempo abestêmico não pode o corpo pede sequesso você sente isso na pele na pele será? é quando você vê você olha você olha pra um homem pra uma mulher você percebe que não tem atraso não percebe? acho que sim rapaz guerreiro vive dizendo isso tem uma irritabilidade você percebe a cor da pele da pessoa muda tem um delay ali tem um atraso você olha e vê aquele nervosinho você diz tá no atraso aí está faltando carícia eita vamos analisar não só o sequesso mas também o carinho ou não a pessoa solitária chega o momento de enlouquecimento total analise olha pra Cláudio Sacramento Cláudio Sacramento a pessoa que vive só ela não é problemática total mas ela pode ser feliz também tadinha a solitária aquela que todo mundo ela se queixa não fica com ninguém ela quer aquele príncipe encantado dos irmãos Green guerreiro vamos a análise guerreiro vamos a análise olha pra Cláudio Sacramento bem olha pra Jonga a pele rosada Jonga também sempre diz que não faz mais nada mas tem uma agenda deprimente pior que a de Isaac aposentado não não você liga duas da manhã a mulher vai pra porta aposentado não não e guerreiro analisa ele também tá bem tá bem tá bem ele falou no dia desse não é outra questão já recebi já recebi algumas abordagens por conta disso mas não quero levar adiante vinho não para de rir não para de rir vinho é uma pessoa feliz vinho tá se acabando de rir vinho tá corado vinho aqui andrezão razoável depois do surubão ele tá totalmente em dia ah meu filho e o Doronha olha Renata manda dizer que está em dia mandou aqui a mensagem estou ótima não é outro assunto coitada olha o Babes tá cada vez melhor nessa bancada rápida pertinente informadíssima falsa realmente uma chama a mais para o Roda tão bonita divertida e competente uma chama a mais ui 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 tá confirmada que ela tá com Isa o que é isso é o André que me disse mentira próximo assunto vamos pular esse assunto trânsito na metrópole vamos lá trânsito na metrópole o trânsito na metrópole Olá pessoal muito boa tarde a todos o condicionamento diminuiu um pouquinho mas ainda tem lentidão lá na avenida ACM no sentido da Juracima Galen Júnior e ainda está emendando com engarrafamento lá da Dom João Sexto em Brotas por causa do acesso ali pela rua Teixeira Barros de acordo com a Transalvador outra área onde o trânsito continua muito carregado é na avenida Paulo Sexto na Pituba ali próximo ao colégio Nossa Senhora da Conceição e também no final da rua Miguel Calmon no Comércio no Waze os motoristas sinalizam que permanece a lentidão também no final da Via Expressa no sentido de Equitaia na rua Padre Domingos de Brito e na Leovidio do Figueiras no Garcia assim como em ambos os sentidos da Joana Angélica das 7 horas da manhã até agora já houve aqui em Salvador 5 acidentes com 5 feridos Cristela e França para o Roda Baiana Roda Baiana Voltando aqui no nosso Roda Baiana informação que você vai gostar você quer saber um percentual das operadoras você disse que o aeroporto estava cheio esse ano no Brasil o ano passado de janeiro a outubro antes do verão você quer o percentual das operadoras das empresas aéreas quantos por cento cada um recebeu a sua fatia Latam 29,02% Gol 28,2% ou seja muito equilibrado Gol e Latam aí depois vem Azul com 19% a Bianca com 10% desabou havia inclusive de concordar alguma coisa assim estava uma situação bem delicada todas as outras somadas 12% então Latam 29 eu não suporto esse nome parece Latão é estranho esse nome não funcionou não eu sei que tem uma tradição aí tem um negócio de misturas Gol então Latam 29 Gol 28 Azul 19 a Bianca 10 e todos os outros somados 12% tem uma novela aí para estrear chamada Orfãos da Terra que pelas chamadas parece que vai ser uma grande produção a Globo de vez em quando se esmera e faz produções muito interessantes que horário vai ser? 6 da tarde Renato Góes está encabeçando a linha que é um grande ator inclusive de Recife acho que é uma dupla a dupla que está escrevendo joga o M então me parece que vai ser uma novela muito boa saindo do lugar comum porque a novela assim por exemplo Verão 90 começou parecendo que era comédia e virou um dramalhão horroroso com prisão eu não tenho paciência mais não então porre Fernando houve uma queda nítida muito clara da televisão aberta em função das opções que todo mundo tem de televisão fechada internet etc etc e num determinado momento as novelas caíram de audiência hoje há uma recuperação se estabilizaram numa faixa X que você acha que vai continuar qual é o mercado? existe uma queda ano a ano teve uma queda brutal logo na se você pensar que uma novela das oito da Globo dava até 90 pontos hoje você tem eu sei eu estou falando de 40 anos atrás hoje você tem uma novela que dá 33 34 é um sucesso então hoje você tem médias de 27 28 30 pontos ainda é uma média monstruosa se você comparar com os outros veículos e a Globo de graças a Deus que existem as novelas porque o grande carro-chefe hoje da Globo é até dramaturista era isso que eu ia dizer apesar de ter diminuído parece ser aí um sustentáculo e esses programas também como musicais que tem Jury Brau Ivete sucesso total The Voice sucesso total Big Brother ainda é um sucesso os Big Brothers apesar de que esse novo não aconteceu não se comenta nada porque hoje tem um detalhe se mede o sucesso de um programa pela quantidade de tweets como ele anda na rede social e praticamente esse Big Brother não despertou nada tá morto aí morto vivo paz e amor é, não acontece nada não acontece nada não, eu acho que não se escolher os barraqueiros não tem barraqueiro no programa então o programa vai ficar sem graça e tá se discutindo muito politicamente com o resto o programa tá chato entendeu não tem aquela pessoa maluca não tem aquela pessoa que briga com todo mundo barraqueiro mesmo você disse a palavra não adianta o povo gosta de barraco o povo gosta de confusão não, não adianta Cláudio Sacramento Bruno Marquezine foi com a blusa arrasante gente, nua, nua nua, nua eu desespero porque perdeu pra mim guerreiro tem ouvinte na linha pronto, eu não consigo ver mais nada aqui Cândido na linha Cândido, diga aí meu querido eu de novo pronto deixa eu lhe falar você que vai conversar aí com as cabeças pestantes que faz o Carnaval de Salvador hum tô falando com o taxa aqui de Gamaçarim e nossa maior queixa daqui da região metropolitana como sou um taxista agradeciado é quando a gente vai levar clientes pro Carnaval a gente faz uma combinação com o pessoal do doutor Salvador peraí, eu tô ouvindo muito mal ligue novamente pra gente o circuito da festa só que aí o que acontece os carros que se dizem clandestinos acessa pega passageiro e quando tem uma reclamação até na Tratavador dizem que foi táxi na realidade a gente paga por uma imagem que não é nossa entendeu então assim eu acho que deveria liberar carro da região metropolitana pra acessar o circuito da festa pra levar clientes fica registrado aqui sua queixa com certeza a Fabrício vai avaliar seguindo, seguindo, seguindo bom ele quer que da região metropolitana possa entrar é, eu acho vamos ver aí vamos analisar rapaz, é tão complexo essa coisa de Uber versus táxi região que pode entrar ou não pode aeroporto é muito complexo é preciso tomar cuidado até pra dar opinião porque tem regras suscetibilidades eu já perdi a esperança de conseguir chegar no Carnaval da Barra 6 da tarde sem enfrentar um monstro de engarrafamento e a culpa não é da Transalvador é porque o fluxo de carros nesse horário é muito grande e não dá de honga não há solução ou o Carnaval começa assim as pessoas começam a um fluxo um pouco mais cedo que a atração tem não sei se você percebeu que as grandes atrações desse Carnaval da Barra saíram cedo muitas atrações saíram cedo mas as pessoas criaram o hábito de ir pra rua 7 horas 6 horas então embola fica um bololô terrível o calor também tava muito forte ninguém aguentava enfim tem um bocado de fatores um bocado de fator perdão inclusive já tem uma resposta aqui do meu querido secretário da eu vou ter que lembrar da secretária eu sou péssimo pra isso que já disse que Parano vai cuidar dos ambulantes vão ter postos específicos cuidando dos ambulantes sem moto vão ter pontos específicos cuidando dos ambulantes de Salvador Felipe Lucas já divulgou parabéns uma excelente atitude eu acho que isso vai ajudar muito porque aquele negócio de ambulante 15 dias na rua é lamentável então ele já falou que vão ter pontos específicos depois a gente pode falar com ele eu acho que tem que misturar secretarias na verdade claro porque tem que ser a ação social misturada com o Leoplatio vai se envolver nisso com certeza eu acho que vai ser uma modificação na verdade é uma situação real que está acontecendo ali por mais que a prefeitura tenha tomado cuidado com o cadastramento com as regras a verdade é que nego está pobre não dá para ir e voltar e vai e mora na rua fica desassistido é uma realidade que a gente tem que estudar como diminuir aquele sofrimento e aí é mais de uma secretaria na verdade claro claro eu acho que vai ser você assinou os ouvintes que estão me perguntando que dia vai ser show de Saulo Kumagari não gente eu vou passar aqui o aniversário da cidade esse ano que acontece na época o dia do aniversário da cidade é 29 de março e geralmente ultimamente inclusive na administração de ACM Neto tem-se o festival da cidade que inclusive guerreiro que está aqui tem uma programação teatral, cultural tem festas o festival da cidade é uma época rica para turismo para nosso solteropolitano dentre as atrações desse ano vai acontecer um festival que vai rodar o mundo e vai começar por aqui chama festival da língua portuguesa no dia 29 vai ter um show especial no farol em que alguns cantores daqui misturado com cantores da África e da Europa de Portugal de Angola Cabo Verde vão se apresentar nesse show a programação extensa por exemplo no sábado eu não falei sobre isso ainda mas eu vou falar com calma detalhes vai ter um escambo de livros da literatura da língua portuguesa no Largo da Mariquita se lembre de separar um livro que você tem da língua portuguesa que você já leu dez vezes e carregue para lá chegue no tabuleiro de escambo e pegue um que você não leu ainda e largue o seu lá isso vai ser com discussão literária e com música no Largo da Mariquita no dia 30 então o Felpo vai trazer a cultura da língua portuguesa para o aniversário da cidade e depois durante um ano vai viajar pelo mundo em terras da língua portuguesa a gente vai falar sobre isso eu vou chamar Ricardo Duarte que é diretor da rádio TSF de Portugal da Global Media que estão chefiando esse Felpo pelo mundo inteiro ele já está aqui em Salvador essa semana ou no máximo no início da próxima eu vou trazer aqui artistas vou trazer o Ricardo e a gente vai conversar detalhadamente sobre o Felpo muita coisa boa no aniversário da cidade logo logo eu vou divulgar aqui a programação no dia 29 também vai ter estreia do musical primeiro produto do projeto chamado fábrica de musicais da fundação Gregório de Matos vai ter um musical dirigido por João Falcão que legal um elenco de 20 pessoas banda ao vivo direção musical de Jacó Simões que legal texto de Adriana Falcão sonho de uma noite de verão na Bahia sobre o que é o texto é uma peça inspirada na obra de Shakespeare é uma grande brincadeira entre Shakespeare e Bahia é em Bahia no carnaval da Bahia o Instagram da peça e meu Deus do céu é uma preparação física mesmo né Guerreiro o Instagram é o que arroba o que diga aí sonhos sonhos diga aí ai meu Deus tem que dar o Instagram para onde é que entrava olha o pessoal está ensaiando de 1 da tarde às 9 da 2 diariamente Ana Mameto está no elenco Aninha Mameto um beijo só a atriz acabou não tem mais pra onde o Instagram é sonho é ótimo parabéns sonho na Bahia diga aí de novo arroba sonho na Bahia produção do coletivo 4 um grupo baiano sensacional tem uma galera de peso Rafael Medrado Rafael Medrado está no elenco e só fica 15 dias que volta para Lisboa para a Internacional e quer que bote participação especial João Falcão não quer não tá obrigada exigiu exigiu participação especial o camarim inclusive quer separado quer ficar separado João Galo no camarim próprio o ar funcionado menos 5 sim porque ele está acostumado com o inverno e outra coisa liberado para chegar atrasado é o grande problema só trabalha se puder chegar atrasado ele se fizer uma peça com o Oswaldo Mil leva o diretor a demência o que? Oswaldo já atrasa o que? deixa ele pode tudo sabe quando eu descobri a questão de Oswaldo que vinha de família com uma certa feita Oswaldo me convidou para um aniversário na casa dele na Barra Avenida desde loucura aí o aniversário estava marcado para as sete eu cheguei às oito a mãe de Bob varrendo a cara ela fez assim guerreiro porque você chegou tão cedo eu disse amor estava marcado para as sete você parece que não conhece o Oswaldo vá dar uma volta e volte nove mil meu Deus a mãe dele nunca conseguiu ver a primeira parte de Cafajeste sempre chegava atrasada pegava a terceira música aí um dia a gente mentiu para ela diz que ia começar uma hora antes ela chegou e assistiu a peça toda com a única forma minha sogra um beijo se jogando eu conheço produtores aqui da música que marcam uma hora antes tudo porque já conhecem os músicos que tem vem cá tem pessoas cantoras que são fadadas lá atrás é incrível é proposital que é uma doença eu não sei eu acho que tem vários tem de tudo tem de tudo aí tem gente falta de vergonha na cara tem gente que é falta de vergonha na cara falta de respeito com o próximo tem uns que são doidos mesmo doidão e não tem condição de viver não consegue se arrumar de viver com o relógio de viver com a hora tem outros que época droga pesada tem cachaça cachaça tem tudo Cláudio Charme Cláudio Chagame Charme as princesas são sempre as últimas a chegar lá festa eu não me lembro que eu fiz um show pra TV Boé com três cantoras daqui de Salvador uma chegava pontualmente e fazia cadeia atrasada desgraçada atrasada chegava uma hora e meia duas atrasada e ainda com cara de que chegou na hora esse que é o pior o atrasado sim que é o pior que tem chega nove o negócio é sete chega nove assim como se estivesse chegando sete que um amigo meu que um amigo meu da época da companhia clique lá atrás na década de 80 a gente tinha um estúdio na Vitória e que tinha um barzinho na frente do estúdio e aí ele sempre chegava uma hora uma hora e meia atrasado porque tava no bar não ele chegava atrasado porque era um cara atrasado aí descia a banda toda ficava no bar esperando ele na frente do estúdio pra ele chegar só faltava ele ele chegava correndo olhava dizia não vai ter ensaio hoje era assim mas não era idiotia era idiotia não vai ter ensaio hoje vocês estão aí bebendo um ouvinte perguntando direto terminou na sexta-feira a temporada de Mariene de Castro no espaço cultural da Barroquinha Santo de Casa foi maravilhoso quatro apresentações com vários convidados especificamente na sexta teve um problema no som e houve um atraso a fila foi parada na Avenida Sete quase que o colapso mas ainda bem que tava lotado e o show foi excepcional Medrado chegando com a décima segunda camisa polo da coleção essa é um pouco desbotada essa não foi do Black Friday essa já perdeu inclusive foi o Black Friday um vinco todo perdeu o vinco a máquina derrubou e é nova gente não, essa daí tá meia mole a mala não é boa é porque é um novo tipo de veja que a gola é o lacoste e gola careca tá marcando os seios não é bom não, não, não você já conheceu vou botar uma foto de Medrado no Instagram traição traição agora sim ele se colocou a postura pronto é o peitoral ó o peitoral pronto trabalhado no Pilates trabalhado no Pilates vem cá gente e aquele povo como é o nome daquele negócio agora que tem de educação física que fica correndo com pneu pela rua crossfit na Pituba eu tô com cada susto horroroso tem uma academia você passa tem quatro homens pela rua correndo atrás de pneus se jogando pelo chão pelo asfalto crossfit gente, meu Deus como é que pode isso será que o Saracubichek já tá com uma ala só pra isso é, claro é claro deve ter lesão pra todo lado é claro gente de idade avançada querendo subir corda carregar pneu agora vou dizer é muito bom depende de quem treina por exemplo vá fazer com a Arivã que não tem erro você tem toda razão tem que ter responsabilidade tem que ter acompanhamento médico é bacana é divertido é divertido o crossfit na verdade é divertido agora saiba meu amor o que é pra jovens eu acho será que tem um crossfitzinho pra mais velho devia ter um pouco mais leve pneu de bicicleta de velocípede né Cláudio eu já pego pneu de velocípede já não pego mais o pneu de bicicleta aí não aí o que é o tiro não tem condição nenhuma é o tiro aí é o tiro Babi Galinha Gorda de hoje resultado ela não assiste o programa ela não assiste o programa quem ganhou o par de convites para os irmãos Macedo sexta-feira às 20h30 foi Fábio Adan Adriano Adriano oh meu Deus Fábio Adriano o Rio e quem ganhou o par de convites para Revele domingo às 19h no teatro módulo foi Camila Revele Camila Souza aê rejeite 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 revele aê minha gente um abração amanhã o João Gacu estará aqui fazendo entrevista surpresa com a personalidade artística amanhã vai ter um na intimidade vou fazer vou substituir você vai falar baixo eu vou substituir ele assim a rigor vai falar baixo vou falar assim tomando conta do psique do convidado Andrezão você é um menino de onde veio lá de Doronha o mar levou já chegou boa viagem o tubarão negou o meu rejeite é o tubarão rejeitou depois do carnaval o rio o rio acabou a roda aqui é do povo onde se diz o que diz roda baiana o purple que o